E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e o vídeo hoje é muito simples. Para você mesmo que tem dificuldade em cultivar manjericão, vou trazer para vocês 7 dicas maravilhosas, super simples de fazer, que se você fizer, vai conseguir ter manjericão aí por muito tempo. Uma das plantas mais cultivadas aí, um dos temperos mais cultivados, todo mundo adora manjericão, gosta de ter no vaso, ele fica lindo, olha como o meu está grande. Vou passar essas dicas para você que quer ter um manjericão bonito assim, então fica até o final que vai valer a pena. Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum desses vídeos que eu trago semanalmente aqui no canal e bora lá. E primeira dica, antes de você começar a pensar em plantar manjericão, você precisa entender uma coisa. Existem várias variedades, como manjericão roxo, manjericão tailandês, manjericão italiano, dentre outros, e você precisa escolher a melhor opção para a sua região. Como você vai ficar sabendo disso? Eu não posso virar para você e falar, plante manjericão roxo que vai dar certo. Não, você precisa entender qual a variedade mais vendida e comercializada aí na sua região. Para isso é só ir no supermercado, varejão, ver qual que eles mais vendem lá. Essa é a variedade que você deve plantar e vai ter sucesso nas suas plantas. Segunda dica e muito essencial, muita gente peca nessa hora, é a escolha do vaso. Gente, não dá para plantar manjericão em garrafa pet, por exemplo. Ah, mas eu vi uma mudinha, estava linda, maravilhosa. Sim, ela vai durar por um tempo, mas não vai durar a longo prazo para ficar desse tamanho em uma garrafa pet ou em um vaso muito pequeno. Um vaso ideal é de no mínimo 20 por 25, 20 centímetros de largura, 25 de altura. É maravilhoso para você ter aí um manjericão desenvolvendo muito bem. As raízes dele crescem bastante. Então um vaso muito pequeno, você vai ter ele bonito por algum tempinho, mas logo ele vai morrer e vai secar. Terceira dica e super importante. Adube corretamente. Dá só uma olhada como o meu, está com as folhas maiores. Está dando florzinha já, olha só, está bem grande, está num vaso grande e está desenvolvendo bem. Eu acabei de adubar com esterco, porque nitrogênio para crescer as folhas. Muito importante, quanto mais nitrogênio você der, mais essas folhinhas vão crescer. Tem gente que gosta das folhinhas pequenas, ela que desenvolva mais, cresça mais. Aí pode estar utilizando algum tipo de farinha, farinha de osso e torta de mamona é o que eu indico. Mas esterco eu acho incrível, porque deixa as folhas bem verdinhas e grandes. Também pode estar utilizando borra do café, que é rica em nitrogênio. Ou também até a ureia, que também é outra coisa muito rica em nitrogênio. Eu utilizo nitrogênio a cada 30 dias. Não adube demais também, porque ela é bastante sensível a adubações extremas. Então adube regularmente, 30 em 30 dias. Esterco, ureia ou a base de nitrogênio, se você quer folhas maiores. Alguma farinha, se você quer folhas menores, mas que ele cresça mais. Quarta dica e muito importante para você que quer ter manjericão grande, que se ele desenvolva, vira um arbusto e fique grandão assim. É a poda. Mas como assim, eu tenho que podar? Você tem que podar até para consumir. Não adianta você vir aqui e arrancar só uma folhinha ou outra. Você pode ir fazendo isso para pegar um tempero? Pode sim. Principalmente das folhas de baixo. Você precisa fazer isso, porque as folhas de baixo acabam secando. Mas ele de tempos em tempos aqui, mais ou menos a cada 30 dias também, eu faço uma pequena poda até de colheita. Olha só. Principalmente com as flores. Olha só. As flores crescem. Você tira. Por quê? Essas flores aqui vão virar sementes. Então se você quer semente, pode deixar algumas. Mas não deixem cheio de flores, porque as folhas dela que você vai consumir vai ficar menor, porque gasta bastante energia para transformar essas flores aqui em sementes. Então, de tempos em tempos, colha desse jeito, olha. Pegue o galho maior e arranque, gente. Olha, corte com uma tesoura mesmo os galhos. Fazendo isso, você vai estimular que ela brota lateralmente. E não só fique crescendo um galho único para cima. Ele vai começar a se espalhar e virar uma rama. E isso ajuda demais que o seu manjericão cresça forte e fique assim, olha. Grande e bonito. A quinta dica é se você estiver tendo problemas com pragas, como essas daqui, que é muito comum. Mas existem várias outras pragas para o manjericão. O manjericão sempre é atacado por pragas. O que você precisa aprender é a conviver com ele, de um jeito que você consiga ter seu manjericão e controle essa praga para não tomar conta de todo o seu manjericão. Eu, por exemplo, aqui, nunca consegui acabar por completo, porque sempre volta. Então uma dica muito legal é simplesmente arrancar todas essas folhinhas que você vê afetadas. Eu não tenho muitas aqui, porque eu estou utilizando, sempre estou arrancando. Olha só, todas essas folhas você simplesmente arranca. Depois que arrancou, você vai usar um inseticida à base de alho. Existem duas maneiras de fazer. Uma fervendo o alho. Mas eu gosto muito simplesmente de bater o alho. É muito simples. Um alho, gente, olha só. Um alho maiorzinho. Coloquei aqui meio litro de água no liquidificador. Simplesmente coloco o alho aqui inteiro mesmo e coloco para bater. Simples assim. Prontinho, após batido, você pode estar coando. O meu tem isso daqui, então ele já vai sair coado. Você pode coar e já vou colocar aqui direto no meu borrifador. Olha só. E para ajudar, vou colocar um pouquinho, gente. Mais ou menos uma colherzinha, meia colher de detergente aqui. Para que esse detergente é simplesmente um fixador. Para ajudar ele a fixar melhor nas plantas. E assim o inseticida ficar por mais tempo agindo. Então, simples assim, olha só. Deixa o borrifador. Balança um pouquinho. E aí é simplesmente estar aplicando em todas as folhas. Ao redor do vaso. Até um pouquinho na terra. Toda vez que você for arrancar algumas folhas, você pode estar aplicando ele. Mas eu não indico aplicar sempre. Uma vez na semana, uma vez por mês, já é o suficiente, tá? Para manter todas as plagas afastadas. Sexta dica e muito importante. Proteção contra o vento. Mas como assim, Júnior? Eu vou proteger do vento? Sim, o manjericão é muito sensível. O galho dele, apesar dele parecer forte, parecer um arbusto. Se tiver muito vento e ele ficar balançando demais. Provavelmente as folhas vão começar a secar. Porque esse pé, ele vai quebrar. Vai ter micro lesões nesse caule. E ele vai simplesmente começar a secar. E você não vai entender o porquê. Muitas causas de que o manjericão seca por completamente. É simplesmente o vento forte. Então sempre mantenha ele protegido do vento forte. Direto nele. Ah, Júnior, mas aí eu preciso colocar ele dentro de casa? Não, coloque num cantinho onde o vento não vá direto nele. Ele fique balançando demais. Pegar um pouco de vento, não tem problema. Pegar vento demais, provavelmente você vai notar que ele vai começar a secar as folhas. Sétima dica e uma das mais importantes para manjericão se ele estiver em vaso. Rega controlada. Mas como assim a rega controlada, Júnior? Você precisa controlar tanto o excesso de água quanto a falta dele e principalmente sobre a drenagem do vaso. É muito importante que principalmente o manjericão tenha uma boa drenagem. A água não pode ficar parada no solo por muito tempo, porque as raízes do manjericão são extremamente sensíveis a excesso de água. Elas apodrecem muito facilmente e aí se você deixar com muito tempo a água no solo, você vai matar a sua planta de baixo para cima. As raízes vão começar a apodrecer e assim você vai perder seu pé inteiro e não dá para recuperar com adubação. Então, muito cuidado. Essa é uma dica muito importante. Não regue demais, não deixe faltar água e verifique se a água está escorrendo bem. E uma dicasinha bônus já junto com essa, não molhe as folhas todos os dias do manjericão, porque isso atrai mais pragas. Então, para você que ficou até o final, segue essa dicasinha aí marota. Não molhe todos os dias as folhas. Você vai ver que vai diminuir a praga aí em 80% só com essa dicasinha para você que ficou aqui até o final, tá? É isso, gente. Mais dicas de como fazer muda, replantar, sobreterra. Eu fiz tudo isso em um vídeo aqui, vai aparecer aqui do lado. Outro vídeo também como fazer uma composteira maravilhosa de garrafa pet. Essa composteira produz humus e o chorume maravilhoso também para estar adubando essa plantinha aqui, tá? Assista o que você preferir. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui!